Milhares de brasileiros ainda não têm acesso à água tratada, por isso algumas iniciativas preocupadas com essa questão buscam soluções para garantir de forma sustentável e acessível o acesso à água de qualidade. É o caso do projeto Aqualuz, que desenvolveu um dispositivo para o tratamento da água da chuva. A água é sinônimo de vida, mas muitas regiões do Brasil o acesso a esse bem tão precioso é escasso. Querendo levar esperança às regiões áridas, que a cientista baiana Ana Luísa Bezerra criou o Aqualuz, um dispositivo de tratamento de água das chuvas que funciona através da energia solar. Eu terminei começando a desenvolver o Aqualuz como uma tecnologia que serviria para levar a independência ao acesso a água potável para as comunidades em vulnerabilidade socioambiental das zonas rurais. Então hoje ele é uma tecnologia que usa apenas a luz do sol para tratar a água com 20 anos de durabilidade, bem a baixo custo, a única manutenção necessária é limpeza com água e sabão, ele não usa nenhum tipo de substância química, não usa energia elétrica, não precisa de filtro para realizar manutenção, como, por exemplo, acontece com filtro de barro e de seis meses a pessoa precisa realizar manutenção. Tudo que a gente fez, que no caso eu comecei sozinha, mas agora já tem uma startup, já tem uma equipe por trás, já são nove anos desenvolvendo a tecnologia e agora a gente já tem um produto, já beneficia milhares de famílias pelo Brasil. Distantes dos grandes centros, muitas famílias em zonas rurais não têm acesso aos sistemas básicos. Com o projeto, mais de 15 mil pessoas em todo o país já puderam ter acesso à água. Posso dizer que são tecnologias centradas às famílias que moram no campo, principalmente em regiões quentes. Então, a gente desenvolveu para as famílias que têm essa necessidade de falta de acesso à água potável e saneamento, tecnologias, como eu falei, baseadas na natureza e com alta durabilidade, prática manutenção, para que eles pudessem ter um acesso a esse direito humano que é negado, do acesso à água e saneamento, de uma forma segura e duradoura. Então, todas essas tecnologias são baseadas nesses princípios de acessibilidade, durabilidade, sustentabilidade e, principalmente, baixo custo. E com a ajuda da tecnologia, a água que vem dos céus chega com qualidade às torneiras dessas famílias. A gente utiliza, principalmente, a água da chuva armazenada em cisternas, que são os principais reservatórios de armazenamento de água encontrado nas zonas rurais do semiárido. E essa água, apesar de ter já uma qualidade muito boa, que é a água da chuva, ela, teoricamente, não vem contaminada, exceto quando temos o aspecto da chuva ácida. Ela se contamina no trajeto, pegando ali no telhado, também dentro da própria cisterna, devido a vários outros fatores, como o uso de balde inadequado dentro da cisterna, levando contaminantes de fora para dentro. Então, dessa forma, a gente encontra várias contaminações microbiológicas que causam as doenças de veiculação hídrica. E, por isso, o Aqualuz, ele termina sendo uma tecnologia fundamental para garantir a qualidade dessa água. Iniciativas como essa podem ser uma solução a um problema que se arrasta há anos no Brasil. Quase 35 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada. A Lei de Saneamento Básico de 2007 até prevê a universalização do abastecimento de água, mas está muito distante da realidade vivida no Brasil. A iniciativa já até ganhou destaque internacional em instituições importantes. Reconhecimentos como esses, que começou com o da ONU, mas a gente já tem da Unesco, já tem do IMATI e diversas outras instituições. Então, eles são fundamentais para que a gente possa atrair mais investidores, mais parceiros estratégicos, principalmente empresas, para que a gente possa, de fato, ter ainda mais pessoas impactadas. Na época do prêmio da ONU, a gente estava num período muito crítico de não conseguir apoio mesmo. Então, a gente não tinha sequer 500 pessoas beneficiadas. E desde então, de 2019 para cá, a gente já conseguiu atingir o marco de 15 mil pessoas beneficiadas, que ainda é muito pouco. E um sonho de criança, hoje é realidade para milhares de famílias que podem ter acesso à água potável. Desde criança, sempre fui apaixonada por ciência, queria ser cientista, queria resolver um grande problema mundial. E aí, quando encontrei o problema de acesso à água saneamento, foi uma paixão também, que quando eu comecei a pesquisar e desenvolver o produto em si, no caso, o protótipo, eu vi que era algo muito promissor. E resolvi me dedicar mesmo àquilo. Foi com 15 anos na época na escola, mas que terminou virando minha profissão. Que legal, né? Parabéns! E você conseguiu isso, tem cara de cientista.